Criada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, POU! Tá sussu, tá sussu, na mesa dos moleques é só o uísque e Red Bull, tá sussu, tá sussu, na mesa dos moleques é só o uísque e Red Bull, a vida que nós leva é fora do normal, vem com nós, tá sussu, tá tudo legal, curtição pra nós já virou investimento, tem do caro e do bom, sensação do momento, pra quem desacreditou, presta atenção, aqui quem tá na voz é o MC Monstrão, Tá sussu, tá sussu, na mesa dos moleques é só o uísque e Red Bull, tá sussu, tá sussu, na mesa dos moleques é só o uísque e Red Bull, Tá sussu, tá sussu, na mesa dos moleques é só o uísque e Red Bull, tá sussu, tá sussu, na mesa dos moleques é só o uísque e Red Bull, A vida que nós leva é fora do normal, vem com nós, tá sussu, tá sussu, tá tudo legal, curtição pra nós já virou investimento, tem do caro e do bom, sensação do momento, pra quem desacreditou, presta atenção, aqui quem tá na voz é o MC Monstrão, Tá sussu, tá sussu, na mesa dos moleques é só o uísque e Red Bull, tá sussu, tá sussu, na mesa dos moleques é só o uísque e Red Bull, Tá sussu, tá sussu, na mesa dos moleques é só o uísque e Red Bull, tá sussu, tá sussu,